Nesse lugar aqui para nós encontrar é um quênio, um verdadeiro quênio. Lá embaixo nós estávamos em cima do serro, o serro aqui da serrinha. Interessante, lá em cima, aqui no serro, dentro do serro, tem esse vale que vai dar lá embaixo. Só que é muito tenso, tem que estar assim, tem que estar descendo tipo carrinho, olha uma sensação incrível, e aí tu encosta em alguma árvore ou alguma pedra, porque é uma adrenalina incrível, nós estávamos em cima do serro, agora nós vamos entrar dentro do serro, nesse vale, nesse verdadeiro quênio, que seria um labirinto que vai dar nesse paredão lá embaixo. Mas é tão tenso, que para te subir é uma dificuldade bárbara, é show. show, agora, ele é muito show, assim, tu vai, olha, 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 aí é fácil de chegar. Então, tu vai normal, olha, 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 vai normal, normal. Quando chega aqui, olha, olha, e tu só se segura aqui, olha, é divertido essa aventura, aqui, uma aventura incrível. Depois tu vem, é uma aventura incrível, olha, 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 minha mão está preta, e a bunda está toda suja aqui. É uma adrenalina incrível, ok? Agora a nossa equipe vai ter que fazer essa aventura, sair de carrinho até lá embaixo, ok? Depois dos tombos desse peral incrível, chegamos aos paredão. Aqui é o verdadeiro quênio, aonde que é o peral, o quênio do negrinho, que é muito tenso. Aqui nesse local, os pescadores, ninguém posa de noite, tem assombração, é muito tenso, aqui, ninguém consegue parar aqui, só passa-se, não de noite, só de dia, e aqui nós vamos quando chegamos, tá? Os paredão, logo ali, já tem uma grande cascada, são as aventuras do Morim, ok? Estamos chegando, muito tenso aqui, o lugar é, fora os paredão que é aqui, olha as pedras aqui, porque eu vou ter que pegar a câmera aqui e pular com a câmera.